Amor, você tá vendo estrelinhas do céu? Tô, tô vendo estrelinhas na minha mente, assim, tanto que tá doendo. 31, né? 31, né? Porque já virou domingo. E aí, mamãe, se o cenário está diferente hoje? Vamos ver se vocês adivinham onde eu estou. Nossa, o tutuquinha nasceu essa madrugada. Não deu tempo de pegar nada de GoPro pra filmar pra vocês. Comecei a sentir contração forte. Vim pro hospital. Quando eu cheguei aqui, já tava com dilatação 10, no máximo, já. Fui pra sala cirúrgica e já nasceu. Então foi super rápido, graças a Deus. Super abençoado, um parto maravilhoso. Estou aqui pra contar um pouquinho como é que foi a experiência do segundo parto. E tá sendo tudo maravilhoso, gente. Nossa. E agora a gente já tá no segundo dia aqui. Tamo esperando a alta só. O Beni teve que fazer o teste do pezinho, né? Que tem que esperar 48 horas. E o teste da icterícia também. Aquele famoso amarelão, sabe? Daí eu já tive alta. 7 horas da manhã a gente tá esperando só a alta desse pequeno aqui. Pra gente poder voltar pra casa, mostrar ele pro Beiro. Começar a rotina, né? E eu vou mostrar também algum videozinho que o Will fez. Logo depois do parto. Pra compartilhar com vocês. Amor, tá vendo estrelinhas no céu? Tô. Tô vendo estrelinhas na minha mente, assim. Tanto que tá doendo. Tô doendo nas costas também. Muita doendo. É verdade. A ponta só tá dela dentro. Ai, Flore. Ai. Ai, 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 ai. Tô doendo. Tô doendo. Tô doendo. Tô, tê, 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 tê. é dura ainda doer a mesma coisa faz conta é a mesma coisa faz conta mas assim a dor tá bem bem menor isso isso vamos esperar mais um pouquinho qualquer coisa tá mas a dor tá doendo é tá doendo isso é isso é isso a pessoa faz uma força Esse não é o seu polaco, o Pei não é o seu morino. O paciente tranquilo, o parto tranquilo. Mas como dói, meu Deus, eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido da dor do parto. Mas a natureza é sábia, senão como é que a gente vai renovar a humanidade? Acho que nem cheguei a falar isso com vocês, a gente escolheu a maternidade curitiva para ter, porque a do Ber já foi aqui nessa maternidade. Então a gente escolheu de novo para ter o Benício. E a experiência está sendo igual, a gente está sendo maravilhosa, muito bom. Hora do almoço, enquanto o pacotinho dorme. A gente se alimenta, né? Vamos para o primeiro banho. Ainda não conseguiu, querendo fazer o menino. Eu vou responder à Diga. Não conseguiu dançando. Se segunda, só para a paz. Eu tenho... Eu não pensando em seguir essa lenta de cagulhar. Eu tenho uma altura de cagulhar. Eu posso falar em este meu aço. Eu tenho um pequeno pra quem fez a sua esposa. Eu tenho tempo aqui, o que eu tenho. É um pequeno. É um pequeno pra quem fez o nosso leitor. Só deixa o carrinho lá no caetinho, acompanha ele e tira toda a corinha de apertar. Você quer que eu te ajude ou não? Melhor, né? Tem certeza? A mamãe pode entrar, né? Quer que feche a porta? Não tem porta. Por isso que ela falou que é aberto. Eu não lembrava. Esse que você passa é o quê? É o granadinho, né? Eu senti o cheiro do granadinho. É gostoso. Então, a mamãe é super leve, eu não posso ser muito forte. Só quero ver ele, fica a pelezinha dele. Como que é o nome dele? Benício. Já vamos mamar, filho? Já vamos mamar? Então, recebemos alta moza. Tudo certo com o nosso Ben? Tudo certo. Agora a gente vai ver o nosso outro pequeno. O Ben tá no seu quartinho dele. Eu compro a trijiafa, macaco, elefante, gentil, enfim. Tô gostado do quartinho. E tem o irmãozinho lá esperando ele ansiosamente, né, gente? Que bagunça, olha aqui. Meu Deus do céu. Agora se você está de alto, eu falei, ah! Então vamos. Vamos embora. Gente, uma dica que eu dou pra vocês. O meu foi buscar o carro e fazer altas para falar, né? E agora, nesse meio tempo, eu ia trocar o Ben e esperar ele vir aqui pro quarto pra gente poder ir embora. E aí ele começou a chorar porque ele queria mamar. Então, é muito bom que a saída de paternidade de vocês, mamães, seja própria pra amuletação. Isso facilita muito. Eu tô com um lindo aqui do Aguara, eu sou com mãe. Depois eu mostro pra vocês certinho o look todo. E é só baixar o zíper ali, tá mamando tranquilamente. Quem é? Cadê o amor? Cadê o amor? Cadê? 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 É o Benício. Vamos dar oi para ele? Vamos. Quer dar oi para ele? Quer? É de verdade filho da gente, não? Quer pegar nele? Vamos pegar nele? Desce, desce. Vamos ver quem é? Vamos ver quem é? Vamos dar oi. Vamos. Lembra que a mamãe estava com o barrigão? O Benício estava dentro da barriga da mamãe. E agora o Benício saiu. Está fora. É o irmãozinho filho. Ai meu papai. Cadê meu abraço? Eu quero um abraço. Um abraço bem forte. E o beijo? Cadê meu beijo? Eu quero outro beijo. Outro beijo. Outro beijo. Ai meu beijo gostoso. Está com saudade do papai? Sim. Muita saudade? Tanta saudade. Muita saudade. Filho, o Benício trouxe um presente para você. Aqui. O Benício deu presente para você. Vamos abrir? Então abre. O irmão que deu. E abre. Vamos puxar? Puxa. Puxa. Puxa aqui. O que que é? Será? Nossa senhora. O que é isso? É um carro. É um caminhão. O Benício deu um caminhão para eu ver. E por aqui estamos com quase um mês de nascimento do Benício. Dei uma sumidinha por aqui porque realmente não estava conseguindo, gente. com duas crianças. Uma recém-nascida e uma com dois anos e meio. Editar o vídeo. Então eu estou correndo contra o tempo aqui para deixar conteúdo no canal. Peço desculpas para vocês se eu não estou conseguindo postar toda semana. Mas logo, logo a rotina já se adapta, né? Já se ajusta. E eu vou poder voltar com a rotina de postar vídeo toda semana. A experiência está sendo incrível. Incrível mesmo. Tudo muito novo, embora seja a segunda gestação. E tudo muito intenso. O Ber está se adaptando ainda. E esse assunto é para o próximo vídeo. Aí para as mamães de segunda viagem. Que tem o filho quando mais velho está com uns dois anos, dois anos e meio. Eu acho bem interessante falar disso em outro vídeo também, né? A realidade de uma mãe com dois bebês em casa. Mas está sendo maravilhoso. E logo, logo a rotina vai se adaptar. Espero que vocês tenham gostado do meu relato de parto. Que na verdade foi um compilado aí de vários vídeos que eu fiz ao longo da maternidade. Beijo para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.